Música Meu amigo, minha amiga, se você casou em comunhão universal de bens, tudo que você tem se comunica, inclusive o seu FGTS, ou seja, se você casou mês passado e aderiu ao PDV, o que você receber de verbas recisórias, o seu cônjuge terá direito a metade. A gente já falou isso aqui na comunhão parcial de bens. Essa situação aqui é para a comunhão universal de bens, ou seja, comunica tudo, todo o valor que você receber, indenização, fundo de garantia, toda aquela questão, indenização não, fundo de garantia, todo aquele patrimônio que você receber ali, vai refletir sim em 50% para o seu outro cônjuge lá, no caso de divórcio, tá bom? Espero ter ajudado. Conte conosco. Vou colocar essa decisão, ela é bem curtinha, vou colocar essa decisão aqui na descrição do vídeo. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!